Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e é o seguinte, daqui a pouquinho vai ser liberado então as tarefas lendárias, e nesse vídeo vou mostrar como que você completa rapidinho a missão de você equipar um detector e desativar um outdoor alienígena em uma única partilha, fazer isso duas vezes. Bom, eu encontrei, manos, em todos esses locais, tá, aí pra você fazer a missão, e agora vou entrar no jogo e mostrar pra vocês os locais exatos, tá. Começando aqui pelo sul do mapa, na cidade da Cordilheira, tem dois detectores e dois outdoors, né, pra você completar a missão. Olhem só, aqui no canto esquerdo da cidade, nessa rua aqui que dá de frente pra torre do relógio, vocês podem encontrar o detector aqui embaixo, tá, essa malinha preta, vou dizer assim, é o detector, e o outdoor fica aqui, ó, vindo aqui pro canto esquerdo, aqui embaixo, né, de frente aqui pro lago, vai ter outdoor, né, pra você fazer a missão, e outro local, né, aqui na cidade da Cordilheira, é aqui na curva, tá, aqui na curva principal da rua, vocês podem encontrar aqui, ó, o detector, você coleta, você vem aqui, ó, nesse outro outdoor, para fazer também a missão. Não muito longe daqui, no Lago da Preguiça, eu também encontrei, né, dois locais possíveis pra você fazer a missão. Olhem só, aqui na entrada da cidade, aqui onde tem a entrada e a saída, vocês podem encontrar um detector, e logo aqui, ó, vindo aqui pra direita, tem um outdoor, então é só você coletar, vir aqui, completar a missão, e aqui no centro da cidade, é uma construção no sueto, né, de seguros, vocês podem encontrar aqui no cantinho, né, outro detector, e o outro outdoor fica aqui, ó, manos, bem atrás da van de rentabilização, como dá pra ver, que você pode, né, fazer a missão também. Via do Varejo, também encontrei, né, dois locais pra você fazer o desafio. Olhem só, entrando aqui na cidade, vocês dão de cara, né, com o outdoor, e bem pertinho dele, vocês podem encontrar um detector, ó, fica bem aqui, ó, na placa aqui de pare, bem fácil também, e do outro lado aqui da cidade, aqui na parada de ônibus, ó, vocês podem encontrar um detector, e bem aqui do lado dele, né, outro outdoor aqui do miausco. No penhasco praiano, ó, bem aqui na rua, né, de entrada da cidade, vocês podem encontrar aqui no canto direito um detector, e seguindo aqui a rua, manos, só virar do lado esquerdo, ó, que vocês dão de cara com um outdoor. O outro detector fica aqui, ó, manos, no restaurante do Peixoto, ó, como dá pra ver, bem aqui na frente, ó, do lado direito, tem esse outro detector, e olhem só, aqui, manos, vocês podem encontrar também o segundo outdoor da cidade para completar o desafio. No parque agradável, ó, do lado esquerdo do campo de futebol, nessa primeira casa, vai ter aqui escorado no poste um detector, e é só você vir aqui, ó, que você encontra o outdoor bem fácil, e do outro lado da cidade, bem na frente, ó, do posto de gasolina, vai ter esse outro detector, e olhem só, manos, aqui, ó, um pouquinho afastado da cidade, ó, um pouquinho pra cá, vocês podem encontrar o segundo outdoor. Aqui no litoral límpido, essa entrada aqui, ó, manos, onde tem um posto de gasolina, vocês podem encontrar um outdoor exatamente aqui, e, ó, bem aqui na frente, ó, escorado aqui, vocês podem encontrar o detector, então primeiro você coleta o detector, depois vai ali no outdoor, bem fácil, e do outro lado aqui, ó, manos, seguindo a rua principal, vocês podem encontrar aqui na parada de ônibus o segundo detector, e o outdoor fica exatamente aqui, ó, na frente do estacionamento. E por fim, manos, o último local que eu encontrei é aqui no distrito decrépto. Ó, bem aqui na entrada, aqui onde tem um posto de gasolina, vocês podem encontrar um outdoor, e bem aqui no posto mesmo tem o detector, né, bem de boas, e o segundo local fica aqui na outra entrada, tá? Essa entrada aqui de frente, vocês podem encontrar um outdoor exatamente aqui, e seguindo a rua, bem aqui na frente da árvore, vai ter o detector, beleza? Então é isso, manos, esses foram todos os locais que eu encontrei, né, que é muito mais do que o suficiente pra você fazer a missão, então você consegue, né, completar numa partida bem tranquilo. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque me ajuda muito, e se você quiser apoiar o conteúdo do canal colocando a tag vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz com isso. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.